O Vento O Vento Chega de tanta amargura Vem meu amor com ternura Manda pra longe a dor Me abraça e me cura A lua cheia que chama Areia parece uma cama Vem e faz acender no meu corpo A verdadeira chama Incendeia meu coração Traz de volta a emoção E depois você diz assim Que é só meu que nasceu pra mim Incendeia meu coração Traz de volta a emoção E depois você diz assim Que é o amor que nasceu pra mim O vento traz o cheiro de alegria Me avisa que o amor pode chegar Vai embora Vai fora a tristeza Que eu preciso sonhar Vai fora a tristeza Tô querendo amar Chega de tanta amargura Vem meu amor com ternura Manda pra longe a dor Me abraça e me cura A lua cheia que chama A lua cheia que chama Areia parece uma cama Vem e faz acender no meu corpo A verdadeira chama Incendeia meu coração Traz de volta a emoção E depois você diz assim Que é o amor que nasceu pra mim Incendeia meu coração Traz de volta a emoção E depois você diz assim Que é o amor que nasceu pra mim LALAIÁ LALAIÁ Vai embora a tristeza